Salve, nós somos Xbox Beleza, aqui é o Curjão mais uma vez e bem-vindo ao Xbox Overdrive E essa fim de semana teremos 3 jogos gratuitos, quer saber quais? Vamos lá! Como você já sabe, todo fim de semana a Microsoft libera alguns jogos gratuitos chamados de Free Play Die E essa semana não poderia ser diferente, temos aí então 3 jogos Se vocês estão escutando muito barulho, porque estou no meu trabalho, como de costume, dependendo do horário aqui por causa do vídeo Mas então vamos lá, o primeiro game que já está passando na sua terra aí é o Valkyria Crônicas 4, exatamente O jogo é o japonês RPG, então esse fim de semana aí a partir de hoje, dia 20, vai ser liberado a tardezinha Lá para umas 8, 9 horas da noite, você já pode baixar e jogar O jogo é inteiro e gratuito, você pode jogar até o domingo, finalzinho do domingo A noite, em torno de umas meia-noite aí Você pode jogar ele inteira, você pode até zerar ele, dependendo aí de como você correr com o jogo Depois temos aí então Naruto e Chiburuto Shinobi, né? A nova versão de Naruto Depois, e o terceiro jogo Shine, Resonance e Refrain Esses 3 jogos estão gratuitos, é o fim de semana O link deles vão estar na descrição do vídeo Você pode ir lá e baixar, jogar aí completo os 3 jogos Ganhar conquistas aí E se divertir nesse fim de semana para assinantes Live Gold, beleza? É isso aí então, espero que tenha gostado Se gostou, desce o dedo no like Não deixe de compartilhar, se inscreva aqui no canal Que ajuda demais Esse aqui é o Cozuna aqui, forte abraço Tchau, fui!